Com a palavra o vereador Ivan Roberto Martins. Sr. Presidente, senhoras e senhores vereadores, empresários brusquenses que acompanham a nossa sessão, cumprimentar também os representantes da imprensa, que costumeiramente fazem a cobertura das nossas sessões plenárias. Quero cumprimentar os voluntários do Salve Laurinha, que realmente fizeram, deram um grande exemplo, como eu disse, quando a comunidade se une, realmente os objetivos são alcançados. Quero aqui, senhor presidente, distoar um pouquinho dos que me antecederam, que hoje houve muitos elogios e com razão, e quando acontecem coisas boas, realmente nós temos que demonstrar aqui, temos que nos solidarizar com o próprio executivo, com as instituições, como foi o caso dito aqui pelo vereador Deco, e realmente nós temos aí observado que esses exemplos estão sendo dados constantemente. mas, presidente, eu trago um tema aqui hoje, que há muitas legislaturas, nós já vimos batendo, batendo nessa tecla, que é o atendimento dos bancos aqui da nossa cidade. Nós temos, a exemplo de outras oportunidades, nós temos recebido várias reclamações de clientes e usuários das instituições financeiras aqui do nosso município. A demora no atendimento, muito embora, já nós temos uma lei, já especificando o tempo de atendimento de cada pessoa que vai ao banco, e as grandes filas, isso nós cansamos de ver aí, todos nós vimos as grandes filas que se formam na parte externa do banco para serem devidamente atendidos por essas instituições. Mas o grande problema dos bancos aqui de Brusque, senhor presidente, é realmente a falta de caixa, o número reduzido de caixa que as instituições financeiras põem para atender a comunidade da nossa cidade. E isso realmente traz um prejuízo muito grande para a nossa população e as reclamações, logicamente, elas aparecem. Isso sem contar que só os quatro maiores bancos, Bradesco, Itaú, Santander e Banco do Brasil, senhor presidente, no último trimestre do ano passado, de 2020, arrecadaram nada mais, nada menos que 17 bilhões e 400 milhões de lucro de serviços prestados à comunidade. Sem dizer que essas instituições trabalham com o dinheiro da população, trabalham com o nosso dinheiro. E o mínimo que as instituições financeiras têm que fazer é dar um atendimento de qualidade para aqueles que precisam dos serviços bancários. Isso nos deixa tristes, porque quantas e quantas vezes outros vereadores já cansaram de vir aqui, trazer esse tema para a tribuna da casa, fazer essa reclamação, solicitar aos bancos o maior número de caixas para atendimento à nossa população, mas nós vimos que, na prática, isso não acontece. Isso nos deixa tristes, porque nós mesmos, como eu disse, eu repito, nós cansamos de ver filas enormes na parte externa dos bancos para serem atendidos. Nós temos aí uma lei que garante ao cliente, ou ao próprio consumidor do banco, que seja atendido no máximo de 20 minutos, se não me falha a memória, 15 ou 20 minutos. 20 minutos. E como é que o banco vai atender em 20 minutos, com uma fila tão grande na parte externa do banco, e com um número reduzido de caixas? Isso, na verdade, é uma falta de consideração tão grande para a nossa população, é uma falta de respeito tão grande com a nossa comunidade, que nos deixa realmente indignados com essas ações praticadas pelos bancos aqui da nossa cidade. E, claro, nós temos certeza que não é só Brusque. Nós temos ouvido reclamações em outras cidades também, mas nós vamos falar especificamente aqui do nosso município. Com esses lucros exorbitantes que eles recebem no final do trimestre, poderiam, no mínimo, prestar um atendimento de qualidade da nossa população. Quero aqui, Sr. Presidente, na próxima sessão, vou apresentar um requerimento, no sentido de convidar os gerentes das agências bancárias para conversar aqui nesta casa. Para nós conversarmos, ter uma conversa bem própria com os gestores das agências bancárias, para que a gente possa tentar compreender essa situação, ouvi-los. E, claro, nós estamos aqui tecendo essa crítica pelas reclamações que nós temos ouvido constantemente nas ruas, e tenho certeza que todos os senhores também têm recebido, mas vamos ouvi-los também. Vamos ouvir os gerentes do banco, mais uma vez, nós já ouvimos várias vezes os gerentes de bancos aqui da nossa cidade, para que nós tentemos buscar uma solução, ou pelo menos minimizar esse problema tão grande que nós estamos vendo no atendimento bancário à nossa população. Deixo aqui, Sr. Presidente, registrado, essa nossa preocupação, esperando que os representantes, os gerentes das agências bancárias, tomem medidas necessárias para diminuir esse tempo do pessoal na fila, para evitar essa fila tão grande na parte externa do banco. A grande maioria, a gente sabe, que estão tirando dos caixas os clientes do banco, os usuários do banco estão direcionando para os caixas eletrônicos. Ora, mas tira a fila de dentro do banco e põe a fila no caixa eletrônico. Então, não altera nada, não tem benefício nenhum. Os únicos que têm benefício com isso são as próprias instituições financeiras, pelos altos lucros que arrecadam, como eu citei aqui no último trimestre do ano passado, os únicos que são beneficiados, e muito menos a comunidade não. E, ao contrário, quem tem que receber um tratamento adequado, um tratamento VIP, na verdade, são as pessoas que utilizam os bancos. E os bancos arrecadam para isso, nós pagamos para isso, o banco trabalha com o nosso dinheiro. E, como eu disse, repito, espero que as instituições financeiras tomem medidas para prevenir isso aí, para melhorar essa situação. Mas, na próxima semana, presidente, nós vamos apresentar um requerimento, no sentido de convidar os representantes das instituições financeiras do nosso município para vir conversar aqui conosco, conversar com os vereadores, no sentido de nós trocarmos ideias pessoalmente com eles, para ver se nós achamos uma solução, se não resolver, mas minimizar de forma significativa esse problema que se apresenta aqui na cidade de Brusque. Era isso, presidente. Obrigado, vereador. Com a palavra...